A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De partícula em partícula, de molécula em molécula, estruturalmente encadeados as ideias, os pontos e os tempos, se parte para a vivência de um espaço. No princípio eram 3.600 impulsos de um segundo, construindo a base da Iberia, espaço. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL